Bom, primeira parte, esse kan Significou o que, sensei? É de China, né? Mais especificamente da dinastia Han Muito bem É Han, né? E aí, na leitura japonesa O modo japonês de falar esse Han Ficou kan, né? Ai E esse di é de letra, né? Carteliz Ah, esse di também é o mesmo de emoji É engraçado você pensar que a gente usa emoji tão natural assim no português Que o pessoal nem percebe que é uma palavra japonesa Pois é, emoji É de representar as suas emoções, né? Com letrinhas Emoji Muito bem E aí, então, se a gente junta sino, né? Ou china Com caracteres São as letras chinesas, né? Que a gente também pode entender como ideogramas, né? Que aí Quer dizer que carrega uma Ideia Ideia Ah Então, isso que é o ideograma Kanji, né? A gente fala que é um ideograma Então, são É uma ideia Com Grama Grama Graf Graf Sol, 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 sol Deu pra entender Deu pra entender Deu pra entender Não é um pato, não Então Aí Então é isso Ó, a Joyce perguntou O que é emoji? Emoji é o que vocês estão usando aí no chat Ó, esses carinhas Exatamente Emoticon Emodis É Acho que antes falava emoticon, né? É É verdade Antigamente o pessoal falava emoticon Aí virou emoji Emoji, é A minha professora de russo Chamava Kanji de hierógrafo Caraca Caraca E uma Teve uma época que até foi Assim, no início No início até foi Depois que virou Depois que virou Virou Ideograma Ideograma Hum É Porque Pessoal que fala desenho, né? É No início Foi um hierógrafo Fazendo de certa forma Mais ou menos Talvez É Muito bem Bom, aqui só tem uma curiosidade, né? Pra Assim Pra entender o uso Um dos usos do Kanji, né? Ele Foi o Que originou O Hiragana E Katakana Então Hiragana e Katakana Que são as escritas Né? De fonéticas Elas são nada mais Nada menos do que Kanji Simplificado Né? Então é um jeito fácil De escrever Kanji Então é o Main Yoganá, né? Então a gente vê aqui Todas as letrinhas, né? Desse Kanji aqui Originou o A Né? Aí Eu lembro que Quando eu era criança Eu comecei a aprender Alguns Kanjis Aí eu pensei Nossa, mas parece Muito a letra tal Aí Mas ficou Assim É Só que eu ficava Só pensando Ah, parece Ah, tá bom Nunca parei Pra ficar criança Ah, realmente É, daí Porque tem uns muito iguais Tipo isso aqui, né? Ka O Ka é o Ka O Ka é o Ka, né? O Ka é o Ka É Pois é Mas é Tem vários É bem legal Assim Porque a gente pensa Nos Hiraganas Assim Hoje em dia, né? E aí você pensa Lá nos 46, né? Hiraganas que tem Aí você pensa Que antigamente Pra cada Hiraganá Você tinha Os Hintaiganá Que eram tipo Várias variações E aí você Um Hiraganá Tinha tipo Sete jeitos De escrever diferente Pelo amor de Deus Nossa Graças a Deus Que eles Unificaram Tá, vai ser Desse jeito aqui E pronto Nada como simplificar, né? Nossa, gente Pois é E aí É Aí a partir Dessas escritas Que começou Também A desenvolver Mais literatura Mais popular Que as pessoas Conseguiam ler Porque senão Era só Ideograma Só usava Quem podia Podia estudar, né? Mulheres, por exemplo Não estudavam Sim Aliás, os Hiraganas Eles foram popularizados Muito pelas mulheres, né? Sim, sim Os caras Tavam tudo lá Não, tem que ser em Kandir Porque Kandir Que é tradicionalzão Que ele Que tem valor Aí Homem que atrasa a vida, né? Ô, louco E eu Tô aqui, assim Mas é verdade Tô brincando Vamos lá Então, sabendo disso Do Mayogana, né? Daí que vem os Hiraganas Vamos falar dos ideogramas Então, a gente tem um exemplo aqui Eu tenho um pezinho Então, por exemplo Temos Esse Kandir Que significa pé Ou perna, né? Então Por enquanto Não precisa se preocupar Em saber escrever Nem nada É só, assim Um exemplo Pra explicar Como que funciona o Kandir, né? Então, qual a leitura Desse Kandir, sensei? Ele vai ser lido como Ashi Ashi Muito bem E pode significar Pé, perna Ou ser suficiente Que bizarro, né? É que aí no ser suficiente Não vai ter essa leitura, tá, gente? Não vai ser É, exato Não vai ser Ashi É verdade Aí é outra coisa Paririo Enfim Mas assim É só pra Pra Tá 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 dentro desse Desse Kandir E aí Se a gente olha Essas duas escritas aqui Qual a diferença entre elas? Só desse Né Quando você olha Pro primeiro Ele pode Se ele estiver Dentro de uma frase Você já pode imaginar Que ele faz parte De outra coisa, né? Enquanto o segundo A gente olha pra ele E tipo Ah, tá Ela tá falando de pé ou perna Tá falando de pé ou perna Pé ou perna É Se, por exemplo Esse Ashi aqui A pessoa não terminou de escrever Pode ser, sei lá Ashi, tá Pode ser outra coisa Então É diferente Isso aqui É Só A escrita Fonética, né? Pode ser Ashi Pode ser a perna Pode ser o pé Mas não vai ser suficiente Né? Não vai ser esse Ser suficiente Esse aqui sim Né? Mas você bate o olho Primeira coisa que você pensa É pé ou perna Né? Então Isso que é o negócio Da ideia, né? Aí o ideograma Já traz uma ideia embutida Aqui não Ashi Pode ser que tá faltando um tá Aqui só pra ficar Ashi, tá Uma outra palavra Né? Então Essa é a diferença Um outro exemplo Qual que é esse kanji? Esse é o kanji De som Que a leitura dele vai ser Oto Uhum Oto Muito bem É E aí temos aqui de novo, né? Qual a diferença entre aqui Esse e esse Ó Aí Acho que aí o pessoal já consegue responder Não é mesmo? É E aí, gente? Qual que é a diferença do primeiro e do segundo? É Bom, esse aqui Do kaná, do kaná Será que é a gente? Ó, não precisa se preocupar com radical Nem nada Ah, não, não Isso não Isso não Com certeza É Vai assim, ó Se tiver errado, todo mundo errar junto Se tiver certo, todo mundo acertar junto É isso É É isso aí, gente Do kaná Mais Ah, a Sarah escreveu O primeiro pode ser uma parte de outra palavra Tipo Otoza Uh, muito bem Otoza Perfeito Pode ser marido Ah Quase, né? Oto É Foi o marido que uma pessoa descuidada escreveu assim, sem querer Isso Então, é exatamente isso A segunda Esse aqui é som mesmo Você olha Tem a ideia de som Aqui está escrito oto Pode ser som Pode ser Faltando para escrever otoza Sei lá Oto, oto Qualquer coisa Muito bem Essa é a diferença básica, né? Então, sempre tem uma ideia E agora, o que acontece Se a gente juntar esses dois kanjis Essas duas ideias Temos um pezinho E um som E um som Será que é o som Quando a gente estrala o pé assim Faz crack O meu faz uma batida Não, vai ter esse significado aqui, ó Deixa eu ver se dá para pegar Você está andando em cima do microfone Muito bem, muito bem Mas é isso mesmo Então, se a gente juntar o primeiro kanji com o segundo Vai juntar essa ideia de pé com o som O som do pé O som do pé Na verdade, não é exatamente Isso, som dos passos Isso mesmo Aí, por exemplo, o vizinho de cima Fica fazendo barulho Fica ouvindo O ashioto O ashioto é urusai Urusai Nossa, aqui em cima tem umas crianças Vixe Vixe, derrubando coisa Nossa Mas eu também faço barulho Debaixo deve reclamar Então Então, cada kanji Essa quadrinha amarela aqui Cada kanji traz a sua ideia E se juntam para formar novas ideias Para essa reunião de empresa Juntam É claro Sinergia Isso é o legal do Japão Que o Japão Como tem isso O japonês tem isso Você consegue criar palavras Extremamente precisas Para certas situações Nossa, é verdade Você olha para uma palavra Geralmente você sabe exatamente Do que ela está querendo dizer Sim Ah, é muito interessante Às vezes dá umas confundidas Quando troca a ordem da palavra O kanji Aí já muda É tipo Kaisha e Shakai Kaisha e Shakai É Clássico É Bom Mas isso aí Fica para um outro dia Então A primeira ideia Que os kanji se juntam Para formar novas ideias Aí vamos ver aqui Então A gente tem o Ah, quer dizer Aqui tinha o Ashi-oto Que é pé e som Que é o som dos passos E aqui a gente tem O pé com Pescoço Ixi Como assim Pé e pesco São as As articulações E aí Será que é Né Qual que é o pescoço do pé Onde fica o pescoço do pé O pescoço do pé É Ashi Mas Kubi 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 é quando você é Demitido 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 Meu pé Tornozelo Exatamente Muito bem Ashi Kubi Junta os dois Fica o tornozelo Tornozelo Muito bem Então Essa ideia De juntar De juntar ideias E formar outra Sim Muito bem Tornozelo Isso mesmo Ah, é a mesma coisa Se for mão E Kubi Né Aí fica o O pulso É o Tekubi Tekubi Isso Muito bem É E agora Aqui a gente tem Boca Né Uma boquinha E o que será Esse vermelho Uma bola vermelha É a cor É a cor É a cor Então A boca Né Que é esse quadradinho Kanji é um quadradinho É Como é que Lê É o Kuchibeni Kuchibeni Isso Então a gente junta Kuchibeni Que é boca Né Kuchibeni Mas beni Beni Eu sempre dou risada É o beni Que é kurenai Né Uma das leituras Também é kurenai É uma das músicas Do X-Japain Não sei se vocês O sugoi Né Kurenai E O que que acontece A gente junta a boca Com esse vermelho Forte Né Vermelho carmin Eu nem sabia o que chamava Vermelho carmin Eu também não Pra mim Eu Bati o olho Eu li Vermelho carmezinho Também Carmezinho É a mesma coisa É a mesma coisa Eu não sabia também Eu acho que pra mim Era coisas diferentes Aí eu vi Carmezinho é uma palavra Mais antiga Mas É um vermelho forte Hum Gengiva Olha Interessante Poderia ser Mas é que Gengiva é mais Arrosado Né É Mas se estiver sangrando Ai Tão No problema É Você acha que não é tão Intuitivo Né É Não Esse não é tão intuitivo Assim Mas O que que Pensa assim O que que deixa a sua boca Vermelha 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 Forte Língua Língua Poderia ser Língua Poderia ser Mas Infelizmente Não O que é Então Vamos revelar Alergia Alergia Olá Mandaram Batom 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 Quando você morde ali Quando você Márcia o desquedor Márcia o desquedor Ai Meu Deus Errado não Tá Mas É Então É o batom Né Engraçado Mesmo não sendo Não sendo batom vermelho Né Chama Cotibene Aí tem também Lipstick Só que aí Acho que é o Manteiga de cacau Só protetor Mas aí O de cor É Cotibene Muito bem Batom E se fala batom Em japonês É É Como fala Aquela Como é que chama Bastão Né Ah Batom Batom Aquelas corridas De revezamento Eles passam batom Né É verdade Que raio Estou passando batom Para o outro Não Era o bastãozinho Batom Batom é isso Eu lembro Primeira vez Eu fiquei confuso Enfim Nossa E agora A gente tem A boca de novo Só que com Flautinha Né Uma flauta Coti Mais A leitura muda um pouquinho Nesse né Muda um pouquinho O que será Vamos lá gente O que é a junção De boca Com flauta Hum Uh Olha Mandaram Mandaram Assobiar Sopro Sopro É o sopro Que faz som É o sopro Que faz som Muito bem Então é uma Flauta da boca Né Então é É um É um instrumento Com a boca Hum Ai Né Então E a leitura também muda um pouquinho Vira Kutibue Né Kutibue Kutibue Por que é isso que acontece Não tem uma regra específica Mas É dito que é Só porque aí fica melhor De pronunciar É Porque Kutifue Né Kutifue É Kutifue Não é tão Bom assim Kutibue Fica mais Natural Assim Mais fácil É No português também tem essas mudanças Né De som De V Vai pra B Né Pra facilitar A pronúncia mesmo Tipo Provável Vai falar Probabilidade Não Provabilidade Provabilidade É difícil É Porque é provável Né Provável É Provabilidade É Fica mais fácil Só desse Então A gente já sabe Que um dos usos Do Kandi É Eles se juntarem Para formar novas ideias E também Eles Facilitam a leitura Das frases Né Pode parecer que não No início Mas facilita muito Pois é Parece paradoxal Paradoxal Não faz sentido Mas olha isso Nossa gente Eu já me perdi Eu já me perdi Quando eu vi Três asas Eu já me perdi Né E onde me tem Kudasai Gente E Deixa eu tomar Deixa eu tomar Deixa eu tomar Deixa eu tomar Para amanhã Hoje eu vou Já começou Nada Espera Não Espera Hoje eu vou Espera Hoje eu vou Para amanhã Hoje eu vou Para amanhã Horrível Né Acho que é tipo É tipo A gente escreve no português Todo grudado Né Mas dá para escrever Separadinho também Já ajuda Né Asiga Peraí que eu estou sendo Visitado aqui pela Pela barata É A garotinha Kiki Oki boli-san Konichi Konbawa Acho que Precisa dar uma Faxinada aí Hein É porque Porque ele é cercado Por Quatro É tipo Ele fica na parte Mais baixa da casa E aí tem tipo Quatro ralos Assim cercando O meu quarto Então de vez em quando Vem assim Sabe Meu Deus Ai Ai Mas já Já lidei aqui Com a visitante Tadinha Ainda bem que Essa não era voadora Senão vocês iam ver Que nem o favorado A câmera caindo Ai meu Deus Vamos lá então Se a gente colocar Esse passinho Fica um pouquinho mais fácil Né Asiga Itaikara Asita no Shiaini Ikana Né Dá para Olhar e bater É entender Mas Se a gente Colocar kanji Fica mais fácil Engraçado né Se souber os kanji Claro né Porque Né Por que que fica mais fácil Sensei A gente Quando você olha Um monte de Hiragana Como Como O japonês Ele tem muita palavra Com som parecido É complicado De você De você Identificar Onde que começa E onde termina A palavra Agora Quando você tem o kanji Você bate no kanji Você sabe o que ele significa E a palavra Ela vem na sua cabeça Então Muitas vezes Você não está exatamente Lendo o kanji Você está Interpretando na sua cabeça E só falando a palavra Sabe Sim Sim Engraçado né Mesmo que não Você não leia Só bater o olho Você já Entende o sentido Sim E mesmo se você Não souber a leitura Né Sei lá Você sabe o sentido De É Sei lá Ah por exemplo Isso aqui A gente não sabe Por exemplo A leitura disso aqui Mas sabe o significado Desse e desse kanji Separado Né Aí você bate o olho Dá pra deduzir Né Sim Tem essas coisinhas Por isso que é legal A ideia de A ideia de ideia Né Muito bem Então Aqui já bate o olho Já sabe que é Pé né Ou perna Aqui é Doer Estar dolorido Né Amanhã Shiai Né Partida E kanai E kanai E eu Ah Então Pé tá doendo Por isso que eu não vou Amanhã na partida No jogo Ok E aí Obrigado.